Oi gente, tudo bem? Tudo bem, iniciando mais um vídeo para o canal, sejam muito bem-vindos, hoje o vídeo é um pouquinho diferente do que eu estou acostumada a fazer, que geralmente eu posto aqui muita receitinha, mas hoje eu vou postar, como eu falei no vídeo anterior, que eu ia pintar o cabelo, que eu ia fazer as unhas e não deu tempo fazer no outro vídeo porque o vídeo ia ficar muito longo, aí eu resolvi fazer essa parte separada, mas eu vou pintar o cabelo, vou fazer a unha e vou mostrar para vocês no finalzinho do vídeo as coisinhas que eu já comprei para a minha reforma do apartamento, tá gente? Aqui é um canal onde eu vou mostrar de tudo, tá gente? É receita, é marmita, é rotina do dia a dia, é faxina, aqui tem muita coisa legal, tá gente? Eu espero que vocês gostem de acompanhar esse tipo de conteúdo e vocês deixem aquele like, se inscrevam no canal se não for inscrito e ativam o sininho para eu notificar você quando eu postar vídeo novo, tá? Antes de começar a fazer a tintura aqui do cabelo, eu vou mostrar para vocês qual a tinta que eu uso, tá gente? Eu tenho um problema com alergia no couro cabeludo, não é toda a tinta que dá certo, eu fico sempre testando, sabe? Cada vez que eu vou pintar, e eu pinto só a raiz, lembrando para vocês que eu pinto só a raiz, toda vez que eu vou pintar, eu sempre fico buscando fazer com tinta diferente Até procurar uma que dá certo no meu couro cabeludo, que não dê alergia, tá? Que não tem aquela coceira que parece que está penetrando dentro do couro cabeludo Isso é muito perigoso, né gente? Então, entre tantas as títulos que eu já usei, essa daqui, ó, foi a que deu mais certo, né? Porque ela não comeu muito o meu couro cabeludo, não ardeu tanto Então, essa aqui, acho que é Big Game, gente, se eu não me lembro o nome, é esse aqui, ó Ela é a base de água, tá aqui, ó Mistura água com um pozinho, vou mostrar para vocês aqui, e vem nela Gente, eu não estou ganhando nada, tá? Para fazer essa divulgação aqui da tinta Só porque eu queria mostrar para vocês, porque eu sei que tem muita gente que não usa tintura no cabelo Porque tem esse problema da coceira, sabe? Da alergia E ela vem assim, ó, esse pozinho, é só o pozinho que tem aqui dentro, ó E vem esse medidor de água Vai sim com um copinho desse E aí coloca num recipiente, mexe e mistura tudo Depois, quando você lavar o cabelo, que sai todo o excesso da tinta Você só passa esse envelopezinho que tem aqui, ó Que ele é um tratamento, né? Ele é tratamento pós-tintura E ele é ótimo, deixa o cabelo liso, cheiroso Gente, tem um cheiro tão gostoso, tão agradável É muito bom, é a segunda vez que eu vou pintar E eu uso sempre o castanho escuro E ele fica bem preto, porque meu cabelo é preto, né? O castanho escuro fica bem preto E é isso, gente, eu vou pintar meu cabelo Eu espero que vocês gostem de acompanhar, tá, gente? Foi eu que cortei o cabelo, até fiquei de mostrar em outro vídeo Mas não deu tempo, eu cortei Porque eu tava com medo de não dar certo Mas ficou bonito, ficou de camadas, ó Ficou de camadinhas Depois que eu lavar ele, eu vou secar Pra vocês verem melhor Porque tá aqui, tá tudo, tudo, tudo Tudo tão preto Nossa, que gaguejei Tá tudo tão preto que não dá pra ver Mas aí eu vou mostrar pra vocês Aí lembrando que o espelhinho que eu tenho aqui no meu banheiro É tão pequenininho, mas eu tenho outro aqui na porta Do banheiro, né? Aquele espelho que a gente compra Parece um adesivo que você cola Eu comprei um pequeno Pra quando eu for pintar meu cabelo Eu ver a parte de trás Pra eu conseguir pintar aqui atrás, assim, ó Ó, meu cabelo Não dá pra ver direito, ó Meu cabelo não é cacheado e nem é liso É liso só a raiz Aí aqui eu ondulava Por isso que eu fiz esse corte nele Então, é aquele corte que você divide aqui no meio da cabeça, né? Divide todo o cabelo assim Puxa pra frente Amarra aqui E o restante aqui você junta Amarra bem aqui em cima no meio da cabeça E corta tudo pra frente, né? Corta primeiro o que tá aqui Corta Dá uma repicadinha nas pontas Pra não ficar tudo reto E depois pega a parte de trás e também E corta É aquele corte, sabe? E muita gente aqui na internet que tá fazendo Aqui no YouTube Então, deixa de conversa Vamos lá Vou pintar o cabelo Vou fazer minhas unhas E depois eu vou mostrar pra vocês As compinhas que eu fiz Pro meu banheiro, tá? Então vamos lá Ó, mostrando Pra vocês Que é o pozinho Tá? Agora aqui eu só vou Parece que Pela quantidade A gente pensa que não vai dar, né? Mas quando coloca a alga Ele parece um fermento Ele incha Fica na quantidade Normal Lembrando pra vocês Gente Que o preço dela Eu paguei bem baratinho, tá? Ela tá R$13,90 Eu paguei Então pra mim é maravilhoso, né? Gente Não arde a cabeça, né? Não tem aquele produto Que dá pulseira na cabeça E o preço também foi bem acessível Ó, ela vira tipo uma baba Ó, fica bem Fica bem cremoso Ó, ela fica bem consistente Ó, aumenta de volume Enquanto mais eu mexo Mais ela aumenta de volume Pronto Agora aqui é só Passar no cabelo Ó, ela vira tipo E aí Como meu cabelo Ele é bem pouquinho Eu quase nasci sem cabelo Então pouquinho que ele é E aí eu só divido assim, ó E vou retocando a raiz Ele vai pegar muito bem Na raiz do cabelo, tá? Eu vou colocar aqui a luva Não tem cheiro, gente Não tem aquele cheiro forte de tinta, não sabe? As outras tintas Eu tinha que colocar a máscara Essa daqui não precisa Não tem cheiro O cheiro dela é bem suave Bem agradável Então é isso Partiu E aí E aí Aqui atrás você quase não tem cabelo branco. Meu cabelo branco é mais do meio da cabeça para frente, para a franja. Aqui não tenho. Então, eu não me preocupo muito em caprichar aqui atrás, porque eu sei que não tem muito cabelo branco. Esqueci de passar um creminho nas minhas orelhas, para ficar um pouquinho preto. E aí 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 Gente, eu sou péssima de viver de cabelo. Nossa E aí 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 Ficou tudo já. Somente a raiz mesmo. Eu vou pentear um pouquinho aqui, que é pra espalhar bem. Gente, vocês desculpem por eu não ter ficado olhando pra câmera, tá? Eu olhei no espelho e aqui eu tô me olhando aqui na câmera. Vocês desculpem aí, tá? Pronto, agora eu só vou utilizar o restinho, né? Ó, com esse pouquinho aqui, ó. Aí eu pego e fico repassando agora aqui por cima. Só pra não desperdiçar. Mas aqui já foi, ó. Esse rabo aqui eu não vou pintar, né? Como eu já falei pra vocês, que é só a raiz mesmo que é branca. Pronto, agora eu vou deixar agir. Vou até botar a quantidade de tempo ali e depois eu vou pra vocês. Se eu tô com a mão suja, não tem como pegar. Mas eu acho que é 30 minutos, tá? Aí eu vou enxaguar e vou mostrar pra vocês o resultado depois com ele sequinho, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. outro dia e assim ficou, vou mostrar lá atrás porque não tem mistério, mas eu vou virar as costas para mostrar para vocês, tá? Esse aqui foi o corte que eu fiz, eu queria que ele ficasse cacheado, mas ele não ficou, não dá para ver direito. Deu para ver, né, gente? Esse é o resultado, gente, doeu na minha tintura, cobre bastante os brancos, parece assim que ficou natural, não tinge o couro cabeludo, eu gosto muito dessa tinta, a única que se deu melhor assim comigo, pronto, gente, aqui está o cabelo novo. Vou começar a fazer minhas unhas, primeiro eu vou tirar todo esse esmalte, ele dá um pouquinho de trabalho para tirar, porque eu passei verniz, né, tem um brilho, um alto brilho chamado verniz, e ele é difícil de sair, ó, ele cria uma crosta muito seca e fica muito ruim de sair, ó, ele é esse aqui da Impala. verniz, essa é o brilho. Tá colocando aqui, não tá dando para ver. Mas, enfim, eu gosto muito de usar ele, gente, para dar esse brilho, sabe, em cima da unha, depois de passar o esmalte, ele dá um brilho maravilhoso, e dura mais o esmalte na unha. E olha que eu faço tanta coisa, e o esmalte, ó, agora que veio ficar feio, porque eu fiz faxina, mas ele mantém por muito tempo. Então, eu passo esse removedor, né, esse amolecedor de cutículas, ele é bem baratinho, eu comprei no Armarinho Fernandes, ele é ótimo, eu passo assim, ó, não preciso deixar a mão de molho, né, em álcool nenhuma. Às vezes eu deixo, né, quando eu tô com pressa, aí eu deixo, eu lavo a louça, aí depois só com um copinho de água eu faço minha unha, né, vou molhando e vou tirando a cutícula, mas hoje eu vou usar aqui o amolecedor de cutículas. Então, eu só passo assim, ó, às vezes eu coloco um algodãozinho molhado por cima, e deixo por um tempinho, mas como minha unha tá, não tá tão cheia de cutículas, eu vou só passar esse creminho aqui e depois já removo. E aí Terminei de fazer, de pintar a unha, né, tirei as cutículas e passei um esmalte básico mesmo, coloquei um azulzinho bem clarinho e coloquei uma renda por cima, só mesmo pra cobrir, porque segunda-feira eu vou trabalhar e já vou estar com as unhas arrumadinhas, né, hoje é sábado, na segunda-feira eu já tô prontinha. E como eu falei pra vocês que eu ia mostrar, né, algumas coisas que eu já comprei pra reforma do banheiro, tá faltando mesmo só pra mostrar pra vocês a pedra de granito, né, que eu comprei pra colocar no lavatório, né, que ela vai ter a cuba de sobrepor. Aí tá faltando só a pedra e os acessórios que a gente costuma comprar pro banheiro, sabe, que vem porta-toalha, porta-papel higiênico, essas coisinhas, sabe, tá faltando só isso, mas eu já dei uma boa adiantada esse final de semana, já comprei algumas coisas e eu vou mostrar aqui, tá bom? Então, esse vai ser o revestimento da área do box, tá? Eu ainda tô na dúvida se eu coloco ele assim, ó, ou assim. Eu até já pesquisei aqui na internet banheiros, né, que tenham essas plaquinhas, eu não sei como é que chama esse revestimento, eles são bem estreitinhos, ó, vocês estão vendo que eu tô pegando assim? Ele é 7 por 25, então vai montar todas as plaquinhas assim, ó, mas eu acho que eu vou colocar eles tudo assim em pézinho, sabe, fileirinho assim. Vou deixar passar aí umas fotos, tem foto com ele, com esse revestimento na diagonal e tem com ele na vertical. E aí vocês me dão aí a dica de como fica mais bonito, né? Qual é a posição desse revestimento que fica mais bonito. E agora eu vou mostrar pra vocês também algumas coisinhas que eu já comecei a comprar pro banheiro. Aí, gente, eu já comecei a comprar e comprei a torneira. A torneira é bem simples, ela é uma torneira básica mesmo, ó. Ó, ela vem bem embaladinha assim, ó, eu comprei na loja física mesmo, da Leroy Melim. É, deixa eu mostrar aqui, é porque minha unha tá mole ainda, eu não tô querendo mexer. Mas a torneira é essa daqui, ó. Então, vocês estão tentando direitinho. Essa que vai aqui, no lavatório. Ó, ela é quadradinha, a parte que abre aqui, sabe? É só assim, só dois giros, já tá aberta a torneira. Bem simples, ela é preta, né, na cor preta, que os metais do banheiro vai ser tudo preto. Pra ver se dá um destaque a mais, porque todo banheiro, os banheiros das casas que eu já morei, todos são na cor prata, né? E eu quero, como agora é minha casa mesmo, eu vou colocar do jeito que eu quero, né, gente? E agora, aí fora a torneira, eu comprei também esse suporte, né, pra colocar no... Qual é o meu nome, meu Deus? Pra colocar no registro. Isso aqui no registro de água, né, que fica dentro do banheiro. Os metais também é preto, ó. A tampinha é preta. Aí, são dois, ó, porque um é do chuveiro, um vai ser do chuveiro e o outro vai ser do registro de água. O registro geral, sabe? Porque fica dentro do banheiro também. E esse outro aqui também é a tampinha da válvula, da pia, do lavatório. Que é esse daqui, ó, a cuba, né? E essa é minha cuba, ó. Ela é bem grande, ó, é oval. Dá pra lavar a mão de boa, dá pra escovar o dente. Aí, falta... Já encomendei também a pedra, né? A pedra de granito, que vai embaixo, pra colocar essa cuba em cima. E ainda tá faltando... Aí, tem outro revestimento, que eu vou colocar na área de fora, né, do box. Aquele que eu mostrei pra vocês é de dentro do box. E o outro vai ser o restante do banheiro, por fora do banheiro. E vai ficar bem legal, eu não vejo a hora desse banheiro ficar pronto. Eu falei que eu ia trocar o vaso sanitário, mas agora vai ficar faltando só o chuveiro e o vaso sanitário. Que eu pretendo trocar, né? Mas não vai ser possível trocar agora. Eu vou só adiantar essa parte aqui. É o mais necessário, que o meu banheiro tá precisando bastante, né? Porque senão, vai dar vazamento lá embaixo na vizinha e eu tenho que dar uma ajeitada nele. Mas, por enquanto, é isso que eu consegui comprar pra gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal e ative o sininho pra ele notificar você quando eu postar vídeo novo, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!